Boa tarde a todos. Vamos começar por dar início à última sessão deste coloco. Eu queria começar por agradecer à Marisa a oportunidade de estar aqui e de ajudar, entre outras coisas, a ajudar as agendas nesse sentido. Eu vou apresentar, esta sessão é uma sessão de comentários aos filmes, mas é muito mais do que isso, é principalmente uma sessão de testemunho. A ideia não é necessariamente que a gente terá a liberdade de decidir se quer centrar a sua fala numa relação com aquilo que nós vimos antes ou de forma totalmente independente. Muito testemunho sobre esta mesma situação que o filme tratou de 1989. Eu vou fazer uma breve apresentação de cada um dos oradores, vou pedir depois a cada um para tentar falar em 10 minutos. Vou avisar por dois minutos antes de chegarem aos 10. Vamos ter o Estevão Fernandes Sanches, licenciado em Economia na Universidade de Évora, que foi membro da Renatil em Portugal entre 1956 e 2000, foi chefe do Governo do Vice-Primeiro-Ministro do 4º Governo da RDTL em 2009 a 2012. É docente na UNTL e está numa situação de estudante de mestrado no MISC-RT. Depois temos o António Borges, por ordem, aqui. António Borges não tem o nome de António, não tem o nome de António, se calhar é. Ah, ok. E António de Oliveira Borges, é nascido em Dili em 1985, licenciado em Ciências Agrárias, pelo AMTL, e entre 2008 e 2015 foi técnico profissional do projeto de agricultura em Timor-Leste, trabalhando em diferentes organizações e agências internacionais nos Estados Unidos da América, em Espanha e na Alemanha, e em cooperação com o Ministério da Agricultura e Pescas em Timor-Leste. Mais recentemente, em 2016 e 2017, foi técnico de monitorização e avaliação do programa Freedom of Information e do projeto Anticorrupção no CEPAD, Centro de Estudos para a Paz de Desenvolvimento. Atualmente é estudante do curso de mestrado em Engenharia Agronómica na Escola Superior Agrária de Castelo Branco. Temos depois a Gertrudes Martelina da Costa, que é licenciada em Ensino Português pela Universidade Nacional de Timor-Loroçai, em 2016. Foi tradutora de Português para Teto na Direção Nacional dos Serviços de Tradução, na presidência do Conselho de Ministros, entre 2015 e 2018. Atualmente é estudante mestrado no Ensino Português, de 2ª Língua Estrangeira, na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. E finalmente vamos ter o Tiago, que será o último orador. O Tiago Cardoso, que é presidente da Associação Ruma Timor-Saldo-Ric, uma associação que visa promover a cultura, música e arte de Mordeste em Portugal. E é o diretor-geral da empresa Human Capital for Life, na área dos recursos humanos. Em 1975 foi refugiado, portanto ainda como criança, com a sua família para Portugal, refugindo da invasão do país pela Indonésia. Em Portugal participou ativamente nos movimentos pela independência Timor-Leste do nosso país. Vamos então começar o depoimento e o debate, o comentário do Estevam. Eu vou acabar. Está bom? Não sei se é. Está bom? Não sei se é, mas é um hábito que é mais fácil de falar, porque é a primeira vez que quis tentar falar, mas é o seguinte, em primeiro lugar eu queria agradecer o ministro de Dora, Luísa, a Ana Marisa, a professora Doutora Marisa e todas as pessoas que me envolvem nessa iniciativa. Acho que é uma iniciativa importante, renovável para todos nós. E também quero cumprimentar primeiro a Dra. Luísa, que é pessoa que há tantos anos que conhece no tempo difícil, foi no ano de 1995, o senhor está ali, que sempre faz parte de aqui para a cidade, desculpa a expressão do seu nome, mas vemos sempre a sua cara. A Ana Cristina e seu marido, que não está aqui, a Carlos, foram pessoas muito espectaculares, que estavam sempre nós, logo nós, no primeiro dia, em 1995, até o final de 1999, em 2000, tanto é que foram as 20 anos, até o tempo mais decisivo para determinar a minha família também. Nós temos aqui também o senhor João Luís, o senhor João Luís, a senhora de Doutora Marilena, tantos outros que já não me lembro, o seu vosso nome é, mas eu lembro, a Ana Boscada, membro da Associação dos Ex-Prisioneiros, nós temos aqui o senhor Martins e tantos outros, a Mara Fatima, votar, votar de tudo. E também quero cumprimentar também os colegas do Fernando, responsável daquilo que a gente, neste momento, estamos precisando mais para continuar a conservar esse memória, aqui várias conversas, um trabalho excelente, só que a gente tem coragem, é que poder enfrentar aquilo que passa, aquilo que eu aconselho ler, para ficar em uma renda, mas às vezes também é difícil, porque à medida que eles vão ler o texto, ver o fotografia, as imagens, choque logo, e tive a falar um pouco também com um colega dele, diz que às vezes precisamos também acompanhamento com o senhor João Luís. Isso significa que todas aquelas imagens passam, choque logo, e eu também quero. Ora bem, vou falar um pouco disso, a minha experiência, ora bem, eu sou de Los Palos, consulta popular é uma consequência da existência, da resistência dos anteriores, digamos, 75, até a montanha de Matemiria, depois disso, depois a resistência voltaram a viver na cidade, e há tantos massacres, por exemplo, em Timor, em Los Palos, na Minaterra, sobretudo em Irara, onde meus pais, meus primos, meus filhos, foram também assassinados pela Inglaterra, depois mais tarde os meus irmãos, um dos meus irmãos, meus primos, depois outros massacres ali no Moapiti, são tantos massacres que justificam, que tudo aquilo contribui para chegar a uma conclusão e que há necessidade da intervenção da ONU, de forma a organizar uma consulta que parece a mim mais justa, não é? Mais justa, para que alza os timores e as escolhas aquilo que eles há de ser. Com certeza que tantos comentários que ali, que a gente viu uns há bocado, é que o referendo foi, quer dizer, os timores têm sempre a querer a independência, mas o referendo foi um dos meus para justificar que aquilo que, a parte do pró-atonomista, ou aquilo que quer ser, ficar com a indonesa, não é assim tanto, aquilo que outras pessoas querem ser a independência. Ora bem, no entanto, voltamos na minha testemunha, a memórias e conhecimento que eu tenho durante esta dia em Portugal, quando eu cheguei foi em 1995, através da embaixada japonesa em Zakata, depois de nós chegarmos, tivemos organizado várias manifestações, sempre em coordenação com, como eu fiz parte da Organização da Resistência Nacional de Timor-Leste, que é o Renetil, tudo daquilo trabalho que o Renetil organiza sempre em consulta com a CNRT, com todo o apoio da Associação dos Prisioneiros, também outros grupos de jovens timorenses, que apesar de não fazer parte da Renetil, mas são pessoas que trabalham e dedicam todo o seu tempo para testemunhar e transmitir aquilo que elas sentem, aquilo que elas viviam em Timor, junto com os portugueses, para gritar a favor de Timor, como internacionalização, a causa de Timor, não é para os portugueses, porque os portugueses não eram os bichos japoneses para fazer Timor, mas para bichos não portugueses, por exemplo, na Inglaterra, na Espanha, na Holanda, na Alemanha, por exemplo, foram tudo daquilo que o Renetil fazia e tudo daquilo contribui para a possível realização do referendo. Ora bem, o referendo foi a última decisão e foi uma parte que permite com que os timorenses pudiam ter a sua escola e escolher aquilo que fazia, uma escolha que foi muito bem, é a escolha que é a independência. Na véspera, me referendo, com certeza que aquilo que nós vimos no filme, mas tudo aquilo que acontece em Timor, não saia tudo naquele filme. Por exemplo, ali em Los Palos, em Biqueca, em Balcau, há também uma série de massacres, por exemplo, ali no massacres de Mauara, e outros massacres ali na fronteira, e eu acho que há muitas câmeras de jornalistas que captaram daquilo, mas isso faz parte do trabalho do CNR, e outros grupos que estavam tentando juntar, recolher todas essas informações, que são importantes para matar a história de Timor, e que na verdade, ainda que nesse de Timor, não foi aquilo uma coisa que faz. Foi um preço muito elevado, um preço de sal, que dificilmente nós conseguimos memorizar aquilo, tentamos relembrar aquilo, ainda é uma coisa para vender e comprar. Ora bem, O que é que eu assisto durante a organização do referendo, aqui é o futuro? Falando aquilo que eu sei, aquilo que eu participo, aquilo que eu vi, A causa de Timor-Leste não é apenas a causa de... Não é apenas a causa... O problema Timor-Leste não é apenas o problema de Timor-Leste, acho sinceramente também o problema português. Basta ver, nós não temos aqui muitas imagens, basta ver, se a gente vocês quiserem fazer uma consulta boa, procura as imagens, memórias de Timor-Leste, a demonstração aqui em Portugal. Todos os portugueses acham que o problema de Timor, também é um problema deles. Há tantas crianças, depois daquele referendo, uma série de imagens, elas faziam uma fila ao longo da rua, ao longo daquelas avenidas, da avenida, embolos políticos, as crianças, as pessoas inocentes, as crianças, e eles dizem... Quando os jornalistas entrevistaram, eles dizem, por que vocês, essas emoções são as crianças, por que vocês andaram a essa rua a fazer isso? Eu lhes gosto de dizer, as crianças de Timor-Leste estão a sofrer muito. E nos dizem, os irmãos estão a matar as crianças de Timor-Leste. Nós estamos a entender que elas estão a matar os nossos colegas, os nossos amigos. Há uma imagem bastante sopente, é que não sai nessas filmagens. Foi numa gruta, eu não sei se foi aquela no... 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 quando a criança caiu, o pai diz... não fala. Aquela imagem soca, 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 sobre todos os crianças portugueses. Sobre todos os comunidades internacionales. Há pessoas lá na Inglaterra, o que eu sei muito bem, porque eu fui lá várias vezes, fazer manifestação na Inglaterra, a parte da Remitida, aquele trabalho da Remitida que fizemos lá, fui nesse país, pessoas podem olhar aquela imagem, e elas dizem... é que tal. Os irmãos estão a matar os portugueses. Não dizem que os irmãos estão a matar os pimbores, estão a matar os portugueses. Isto faz-se de uma maneira de que... os timorenses, os portugueses, os portugueses e os timorenses, são o mesmo santo. Aqueles portugueses, os timorenses sentem lá, os portugueses também sentem aqui. Há uma reportagem, foi... lembro-me que foi o bispo de... de pateco de Lisboa, disse que ele nunca viu, depois de 25 abril, os portugueses dão mãos dadas, fazer a fila, ditar só uma palavra, Timor Leste, Timor Leste vencerá, Timor... Não, antes disse, não, Timor Leste vencerá, Timor já venceu, Timor vencerá, depois, mais tarde, quando o Salão não chegou, Salão confirmou, Timor já venceu, não vencerá, já venceu, e toda a gente começará a gritar, estar ali no São Bento, e ali no Oriente, dizer, Timor, Salão e Sul, mas esse movimento não foi só em Lisboa. Eu, durante muito tempo, eu sempre vivi em Ébora, quando fui ao Porto Alegre, além de Ébora, eu fui ao Porto Alegre, a senhora Fátima está ali, a irmã está lá, que ela é américa tiborense, Sônia, mas não é Fátima, mas não é Fátima, não é Sônia, não é? A Manolo. Manolo, quando você ir lá, aquele comissão organizou, aquele convite, convíram-me para ir falar, a Manolo logo ir lá, abraçaram a mim, está com tudo, só santo, depois começou a chorar, depois as pessoas ali no Porto Alegre, todas as pessoas ali, só choram, isso não diz, mas só choram, só choram, depois uma criança foi estar comigo, Sônia, posso dar-te uma oração? uma criança disse, quer dar-lhe um abraço, disse, senhor, eu posso dar-te um abraço? Ele, sim, e depois ele disse, você tem um sobrinho lá em Timor? Eu disse, sim, eu tenho de sobrinhos, isso significa, afinal, são as crianças, são pessoas inocentes, mas com aquela mobilização, a imagem, que os jornalistas podiam captar, não é? Não são aquelas imagens, não podemos pensar, aquelas de 12 novembro, mas aquelas imagens, aquelas últimos dias, os jornalistas captam, chocam a luz de criança, provam para as crianças, faziam a fila, na rua, e aquelas imagens que o português tem aqui, mandar tudo para fora, sim, senhora Azul, foi por isso que dia 19 de setembro, o Blin Cliton, o Tom Blair, e tantos outros líderes, mas nesse mundo, dizer, vamos mandar a intervenção para o Timor-Leste. Logo, Blin Cliton, logo, depois, o Tom Blair, o ex-primeiro-ministro de Inglaterra, de Inglaterra, não é? Mano Loba, que é o militar de Alegrada, depois, foi baixo, 50 pessoas, mas, de um militar australiano, e mais caro português foram lá, não é? como aquilo que um colega nosso de R&T, o Carlito, dado testemunho aqui, depois de dia 4, o NAMED começaram a funcionar, o Internacional de NAMED começaram a recuar, tanto do município, do distrito, para a Austrália. Ele estava a pensar que o Timor-Leste já está abandonado. Mas tudo isso foi esforço, o fruto do esforço, o fruto do trabalho, aquelas crianças, os portugueses, as comunidades internacionais, captaram as imagens, veram aquelas imagens, que os Timor-Leste choram ali, veem aquelas sangres, provoca e combina. A intervenção resultou. E, a partir daí, os Timor-Leste começaram a receber o apoio. Portanto, tudo isso não foi apenas o trabalho dos portugueses, mas também o apoio do Sônia de Arregada, enquanto para si mesmos saem, os portugueses, que suportam, que organizam, por isso, portugueses, as sociedades cíveis portugueses, as crianças inocentes, azuis, e lançam essa imagem. E, graças a Deus, o dia 19 de setembro foi com a intervenção. tudo isso, soltaram os Timor-Leste, começaram a cantar, Oh, Rai Timor, La, 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 La. Graças a Deus. Bom, eu acho, não são suficientes, é onde não consigo transmitir tudo, ou contar tudo aquilo que eu faço, mas são os fundamentais, são aquilo que eu tenho na minha memória. portanto, eu posso agradecer-lhe tudo, mas eu agradeço muito as crianças, as crianças, as crianças portuguesas. E lembro-me daquela criança no Porto Alegre, fui lá me abraçar, ou se não, posso dar-lhe um abraço? Você tem sobrinhos? as palavras, e aquela imagem de graça, quando ele fica nesse Timor. Eu contei, ou meus filhos, eu contei meus filhos. a gente não esquece, é causa de Timor, também é causa de Portuguesa. Por favor, todos os meus amigos timorese, transmitem. As pessoas dizem, a independência de Timor-Leste não foi apenas o fruto do trabalho dos timorese, mas com o envolvimento dos todos os portugueses, nossos amigos ali na África, mochambicanos, angolanos, caudrianos, e tantos outros pessoas ali na Inglaterra. Em 96, eu fui para a Inglaterra e tive uma manutenção. Quando fomos à embaçada da Indonésia, antes, o Sr. Klobis disse, é para aqueles rapazes que são malucos, isso é Timor, não há guerras, eles estão tudo bem, eles estão malucos. Eu acho que a doutora Cristina, a doutora Luisa Petónica, tem esses arquivos, eu trouxe um jornal em inglês, conversar em inglês, dizer que nós somos malucos naquela altura. E então, no dia seguinte, fomos à embaçada indonesa. E os jornalistas começaram a falar, então, ontem você disse que as pessoas são malucas, elas estão aí. E o Sr. Klobis, quando eu fui à embaçada, entrou na embaçada, tentar queimar a bandeira de indonesa, o funcionário de embaçada chamou a polícia, a polícia foi ter connosco, tentou libertar nós dali, mas depois a polícia disse a todos os passos, mas se morre, se não há problema, nós já conhecemos outros casos. Afinal, aquilo que o Sr. Klobis diz, não foi aquilo que os ingleses fazem. em Timor não há guerra, aqueles púls, porque aquelas jovens são malucas, elas são mentronas. E o dia seguinte, fomos à embaçada. Portanto, aquele testamento, é um testamento de tantas desinformações falsas que os indoneses lançaram para tentar desviar o apoio da comunidade internacional, os políticos, para decidir fazer uma intervenção mais rápida para o Timor-Veste ou reduzir o sofrimento do Timor-Veste naquela altura. Acho que é suficiente. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado também. Muito obrigado, senhores e senhoras. Primeiro lugar, gostaria de dar seja bem-vindo à equipa de Chega, Portugal. E também gostaria de agradecer pelo convite, Mano Maris, por compartilhar algumas experiências que eu passei naquela época, época de 1999. Aquilo que eu vou contar vai ser uma história, vai ser uma história que eu passei pessoalmente, mesmo que naquela época tinha 14 anos, mas pronto, tive também algumas memórias muito brutais. antes de irmos a café vimos um vídeo que foi apresentado e lá o fogo bate-de-comera, mesmo que não apareça no vídeo, mas estava lá tirando alguns sacos de garça. pronto, para de manhã, antes os meus pais foram ao centro de plantações, a minha mãe já preparava todo o almoço e eu fiquei a tratar com os meus irmãos na casa. E foram muito rápido e chegaram algumas almas e eu vi logo no 30 de agosto os meus vizinhos começaram a despedir uns aos outros e ficamos lá só sete famílias e outros delas já todos foram embora para um sítio que eu também não sabia quando é que eles foram. E o barro estava muito tranquilo, eu com alguns amigos da infância, mas continuamos a passar a nossa vida. Vincámos nos outros, não sabíamos o que acontecia naquela época. Parabó, depois da noite começamos a ouvir tiroteiros porque o meu bar vivia no bar de Pité, havia um tipo batalhado, o Primop, chamava-se Primop, e começava a fazer barulhos de tiros e pronto, ficamos todos escondidos no probastro da cama. O meu pai pedia eu e meus irmãos, tenho esses irmãos, ficamos logo no probastro da cama. de 5 de setembro, depois de nós festejarmos o aniversário da minha mãe, logo de manhã nós fomos obrigados a sair do bairro por um grupo milícias, eu não conhecia quem era aquele grupo, mas fomos obrigados a sair de casa. Não devíamos sair de casa porque não era aquilo que nós queremos, porque era difícil para sair de casa, a minha mãe pessoalmente tinha problema de saúde, então mesmo o que? Há também havia um grupo do aeroporto, o meu pai era funcionário do aeroporto e era uma esperidade para sair de Timor com aquele avião que entrou em Timor, mas não conseguimos porque não podemos sair de casa com alguns dos nossos e eles não estavam na lista. Então pronto, o meu pai decidiu para nós não sairmos de casa e ficamos lá, mas mesmo assim fomos obrigados a sair para um outro lado do bairro, que era um bairro de Rudilara, Bananeiras, que agora quando fui logo a Timor, recentemente, um bairro agora tornou-se um bairro de Chinatown. Pronto. No ano seguinte, fomos atacados por um grupo e porque recebemos uma informação que o grupo ia a recolha dos rapazes, grupo de malichas, para andar com elas, com as armas. Eu estava muito traumatizado e não queria ir mesmo, serei tanto, e a minha mãe fez tipo um macaxote para esconder-me e provar com as folhas de bananeiras. Mas pronto, isso não acontecia, era só um plano, um guato que não recebemos, mas depois disso ficamos em uma casa com uma família dessa família que nós fizemos juntos, sete famílias, éramos mais ou menos cinquenta e tal pessoas em uma casa, alguns de nossos vizinhos dormiram na casa de bairro, não tínhamos espaço suficiente para todos e alguns tinham que estabelecer uma casa de banho. E na noite seguinte fomos também obrigados a sair daquela bairro com uma caminheta e fomos todos procuridos a todos, zonas, campos de franjados que existiam dele, lembro-me que era parte de como moro, agora é a polícia, frente do Ministério da Agricultura, onde eu estive a trabalhar, mas não sei, quando fomos a caminhar até lá, o lugar estava muito, não havia espaço, então o caminheta levou-nos para outra zona de Dili e passamos pelo porto e antigo edifício também, antigo edifício do desceso de Dili e também passamos pelo edifício do Canto do Governador, do edifício do Governador, atual Palácio do Governador, Palácio do Governo e até fomos até a residência do Bispo, mas não tinha lugar para nós. então no fim ficamos no Tropical, que afinal fomos enganados, afinal era o sede do Aitarak, Aitarak não, Aitarak sim, foi muito cruel, porque, eu não não consigo contar aqui, mas há coisas que eu vi muito mesmo cruz, é uma sede que fica ao lado da casa do senhor Escascalão, onde elas fizeram, mataram as pessoas que fizeram o cadáver para o poço e mesmo cheiravam o mar e nós ficámos ao lado dessa casa. Da noite seguinte, sem avisar o meu pai, eu fui para a minha casa e passei pelos mesmos caminhos com fogos e andei por meio do caminho e mais tarde, o meu pai foi lá buscar-me, mesmo assim, não queria mesmo sair da casa, queria ficar em casa. Mas pronto, o meu pai convençou-me e eu fui com o meu pai através para aquele campo de refugiados. Passámos muito fome, não tínhamos comida. Eu acho que a minha mãe tinha qualquer coisa para nos alimentarmos. Só que, pronto, você sabe como os pais, elas guardaram a comida deles para os filhos. Então, os meus pais não comeram a comida delas e partilharam para nós, os filhos. Mesmo assim, não tínhamos muita condição para estar com a profeja, nem capeta para ficar, nem um tipo tenta de refugiado como outros países tinham. Ficámos mesmo, dormi mesmo no chão em cima dos vidros. E eu tinha, até agora, tenho essa cicatriz que eu ponho essa branca para cortar um vidro que fica para sempre aqui. Depois, mais tarde, eu continuava a pedir meu pai para sair miserável, porque eu não queria, não tinha vontade mesmo, não tinha força para ver as coisas lá. Porque eu achei que não estivemos num lugar certo. Era a sede de uma sede de Heitará. os milícias estavam toda à noite bêbados e eu tinha certeza que havia tantas filações ali. cada vez eu ouvia gritos das mulheres, não sei o que passava, mas tinha certeza que havia qualquer coisa que tinha a ver com violação. continuamos e depois ficámos lá até quase uma semana e depois convenceu meu pai e voltámos para casa com essas todas as famílias, cinco famílias conosco, outros saíram e ficaram lá no campo profissional. No ano seguinte, o nosso bario foi atacado pelas milícias de Amogara, Bessimira Putin, não é certo? Bessimira Putin. Eu estava a brincar com uns amigos meus, o Narciso Mendoza, que agora está na Inglaterra. Como era uma criança, queria passar a minha vida com a infância. Apontou-me uma pistola na cabeça. É uma daquita mão. Como se chama? Aquita é um tipo pistola tradicional que foi utilizado naquela época. Graças a Deus, aquela minha vizinha era Edelikissá, então falavam entre elas em tocadere e então aquela senhora conseguia salvar-me. No fim, pronto. Elas também saíram do nosso bario e levaram também a nossa comida e ficamos sem nada, sem comida. Dia 20 de setembro, onde os interfés alteraram de molestia e aí começamos a sair também para a rua e buscamos a comida. Outra vez é com esse amigo meu, José Sônia Mendoza, que agora está no Reino Edil, nós dois saímos de casa pela manhã sem avisar do nosso pai os nossos pais. Fomos à bebora, é dolo, é armazenamento de alimentação e nós como outras crianças atacamos aquele armazenamento de alimentação e eu consegui tirar dois sacos de arroz, açúcar, um saco de açúcar e biscoito de comida e quando eu e o meu amigo o racismo levamos para casa e depois partilhamos para os nossos vítimas que estavam refugiados em Dara. Foi muito o mesmo coisa que eu não consegui contar aqui porque também recebi o convite logo segui em Portugal uma semana e não consegui mesmo reclutar as minhas memórias. essa história eu dedico especialmente a todas 5 pessoas 5 estrelas que já passaram comigo no conflito precisado naquela época especialmente para a minha querida salve a mãe e outros meus amigos que já já estão presentes nesse mundo. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos acho que todos não sabemos que no dia 30 de agosto foi um momento de determinação do futuro de temor e uma ou duas semanas antes eu queria partilhar a minha experiência de vida eu não 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 perguntei as informações aos meus pais porque neste momento a minha mãe também estava muito doente e desculpa o meu pai já faleceu por isso eu não eu não consigo recolher as informações todas mas eu vou contar aquilo que eu vi e observei observei então duas semanas ou uma semana antes o meu pai os meus pais eram professores mas aos fins de semana os meus pais costumavam levarmos para a horta porque todos aos fins de semana iam sempre à horta então as pessoas desconfiaram os meus pais que os meus pais foram à horta para alimentar os membros de Falentio então num dia um dia elas acusaram o meu pai tínhamos um carro tipo pick up tipo pick up então há pessoas que alugaram o nosso carro então depois de deixar as coisas dessas pessoas o nosso carro estava estacionado na beira da estrada e depois vieram dois homens vieram dois homens atropelaram o carro mas na sequência desse acontecimento não havia nada estragado mas depois quando chegaram em casa elas estragaram a lâmpada da mota estragaram a lâmpada da mota e depois furaram os sapatos e acusaram que isto foi por causa daquele acontecimento e inventaram histórias que foi o nosso carro que atropelou mas na verdade não foi assim na verdade foram elas que atropelaram o carro mas depois naquele momento em 1999 acho que todos não sabemos que principalmente para os timorenses ou algumas pessoas que tiveram essa informação o meu pai não podia fazer nada porque se ele fizesse alguma coisa contrariar com essas pessoas o meu pai podia ser assassinado ou podiam ser a nossa podia ser nós a sua família por ser assassinado também então o meu pai elas foram a nossa casa foram a nossa casa e chegaram lá e pediram para o meu pai ir com eles para a sede deles então quando chegaram lá fizeram algumas interrogação fizeram interrogação ao meu pai mas o meu pai não tinha nada para defender-se para se defender então eles pediram para o meu pai pagar em compensação das coisas que foram eles mesmos foram eles mesmos que estragaram mas o meu pai então não tinha nada que fazer então levaram o meu pai para casa e quando chegaram lá o meu pai entrou no quarto e tirou o dinheiro e deram-lhes o dinheiro então depois passou uma semana ou sim uma semana porque esse acontecimento foi uma ou duas semanas antes então depois no dia 30 de agosto depois da votação os meus pais já souberam que elas iam fazer qualquer coisa ao meu pai então os meus pais foram muito muito cedo para o lugar ou a estação não sei aquela coisa onde as pessoas vão fazer a votação centro de votação sim centro de votação elas foram muito muito cedo e depois quando voltaram há um indonésio sim houve um indonésio que foi falar com o meu pai foi ter com o meu pai falar que ai tu devias sair já de Viqueque porque daqui a pouco eles vão procurar vão procurar de ti então o meu pai e alguns vizinhos disseram ai vão sair já vão sair já e então o meu pai e a minha mãe arrumaram assim coisas assim a pressa e arrumaram as coisas e deitaram nosso carro e depois nós fizemos a viagem para o Atucarbal durante a viagem também tínhamos muito receio que eles fizessem qualquer coisa assim no meio da rua então ligamos a família a nossa família que algumas pessoas que vivem em Matulari em em Raitarro porque temos família que vivem nesses sítios então o meu pai ligaram o meu pai ligou as pessoas que nós conhecemos ligaram-nos mas elas disseram que não tinha nada aqui vocês podem passar para o Atucarbal então nós fizemos viagem até o Atucarbal mas quando chegamos em O Atucarbal nós ainda não nos sentimos muito seguros porque a nossa casa ficava perto da sede dos militares indonês então houve alguns vizinhos que vieram falar com meu pai dizendo que vocês é melhor ir ao mato porque quando os militares quando sair o resultado da consulta popular vão precisar de transportes para levá-los para Adil não sei para que mas disseram que para Adil vão precisar se calhar eles vão precisar de transportes então nós refugiamos para o mato decidiu o meu pai e a minha mãe decidiram que era melhor que fugirmos para o mato então nós arrumamos as coisas e fugimos para o mato então nós ficávamos no mato durante acho que um mês ficávamos lá durante um mês e quando ficávamos lá em termos de alimentação de comida eu acho que nós não sentimos assim nada quer dizer não é nada de falta mas em termos de por exemplo o arroz porque nós fugimos para o lugar para onde nós fugimos ficava perto da vasa e da horta então tivemos assim qualquer coisa para salvar o estômago só que nós não tivemos assim por exemplo em termos de água potável é que não porque tínhamos que buscar água da ribeira mas como os nossos pais porque acho que foram cinco ou seis famílias que refugiamos juntos naquele sítio e então as pessoas fazem eu não sei cadoras tipo com bambu e depois fazem entrar na terra e depois saem água pelo bambu sim sim então nós consumimos esta água mas não sei se esta água é mesmo bom para nós consumirmos porque há pessoas que não têm consciência porque às vezes vão sujar a água então às vezes isto é que era um problema e depois durante a nossa estadia no mato os homens só dormem de manhã enquanto as mulheres só as mulheres dormem à noite porque à noite quando as mulheres e as crianças quando dormem os homens faziam assim segurança para que assim para que assim vigilancear fazer assim qualquer coisa para se houver pessoas que se houver qualquer pessoa que entra então eles vão ficar assim muito ai então pensaram que isto eram pessoas por exemplo das milícias ou qualquer pessoa que queriam nos matar então foi quando acho quando o resultado saiu quando o resultado saiu quando o resultado saiu nós não nós não sabíamos que há muitas pessoas que fugiram para o mato como hoje há um testemunho aqui que falou quando saiu o resultado todos gritaram que não sabíamos ah há uma outra há pessoas que ainda estão atrás de nós ou ao lado de nós então nós a partir daí que nós sabíamos que há pessoas que estavam junto de nós e eu acho que é a minha experiência porque é muito brevíssima porque quando aconteceu em 1999 eu tinha apenas 6 anos por isso eu não tinha muitas informações em 1999 muito obrigada Boa tarde cabe-me a mim aliviar aqui as emoções obrigado Marisa pelo convite e acho que é importante também juntarmos aqui a visão dos timorenses que estavam cá fora eu vi em 71 há pessoas que podem dizer que não me recordo nada olha lembro-me da cara daquele senhor perfeitamente que acabei por não saber o nome a Luísa perfeitamente e penso que está ali o Major Jonas não é? que são pessoas que fazem parte do meu círculo de amigos de infância porquê? porque desde desde que os meus pais chegaram cá em 75 eu nasci em 71 vim com 4 anos e tal tiveram sempre ligados à causa timorense isto é importante referir porque eu acho que estas pessoas que lutaram no exterior são muitas vezes esquecidas e são muitas vezes colocadas em segundo plano o Gregório que também nos acompanhou muitas vezes não é uma série que nós agora só vemos assim estas caras de passagem nos eventos ou nestes eventos aqui trazer eu voltei a Timor em 2015 quase faltava um ano para fazer mais ou menos 40 anos e já me tinham avisado que eu mal sobrevoasse a ilha começava a chorar então coloquei logo os óculos escuros assim que entrei no avião em Bali porque eu gosto de disfarçar essa parte dos sentimentos e então assim que comecei a ver a ilha eu perdi qualquer controle na minha bolsa lacrimal porque chorei até mais não chorei até descer do aeroporto chorei a reencontrar a irmã do meu pai que não via desde que tinha fugido uma irmã que falava com ela por telefone e que tínhamos ajudado a criar dois filhos dela mas que não o conhecia e todos os outros meus primos e fui à procura daquilo que toda a gente me dizia mas eu tivesse a necessidade à procura de quem? dos nossos mortos escritos não é? e as nossas cicatrizes estão aonde? estão nas nossas memórias e no nosso coração e Timor acaba por e tive momentos quando foi desta situação do massacre por exemplo o massacre quando houve a movimentação aqui em Portugal até me recordo na praça nunca vi aliás acho que nunca havia mais ninguém na praça do Recil não sei como não me lembro fui parar em cima do palco e deram-me um poema de Borja da Costa por sinal dos meus poemas preferidos estava ao meu lado a Diana Andringa e ela disse assim e eu disse assim eu não vou conseguir falar e ela disse respira fundo e manda cá para fora porquê? porque eram tantas emoções e foi essa a grande internacionalização do caso de Timor não é? porque outros movimentos que se fez e que há aqui pessoas que estiveram presentes e que os resultados quase ninguém depois no dia seguinte quase ninguém falava de Timor não é? portanto foi importante a movimentação estudantil em Timor foi importante o trabalho que se fez aqui fora no exterior da divulgação e quando chegou ao referendo também foi importante ver e registar eu já tinha 20 e tal anos não é? registar as emoções de todas as pessoas então todas as pessoas que por acaso tinham nascido em Dili ou em Timor acho que estavam todos no dia do referendo ali para os lados da Praça de Chile e todas eu até me perguntava assim todas são timorenses e as pessoas eram todas timorenses nessa altura e com bastante emoção estava ali tudo a dar o seu apoio não é? à causa timorense depois mais tarde a minha mãe só há pouco que adquiriu a nacionalidade e teve que estar dois anos em Timor mais tarde essas pessoas perguntaram-se porquê que votamos nessa altura e porquê não votamos nas eleições entretanto também colaborei com a embaixada e já participei nos dois processos colaborei através da matemática alúdica nos dois processos de eleições e com muito orgulho cheguei lá e fiz a minha escolha e senti que o meu contributo estava lá no entanto na altura do referendo a minha mulher também a que é portuguesa já estávamos casados também votou porque tinha o direito ao voto não é? hoje em dia não pode votar porque ainda temos estas situações e ainda resolvemos mas isto faz tudo parte do processo que lá chegaremos porque há países que pessoas estão cá fora e que ainda não são comendo acho que agora está a tratar dessa situação isto para dizer aqui agora em relação a este filme o meu obrigado dupla a marisa porque eu depois deitado em timor falei com e através da alma timor salúrico vou falando com muitos estudantes porque e Susana levantem o papelinho dos dois minutos que eu estendo mesmo bastante eu levantar e vou falando com muitos estudantes e comecei e com muitas pessoas e porque acho que a história se faz sem emoções e que somos todos a parte dessa história aliás até deixei meu doutoramento em história para trás para retomar mais tarde e acho que isto tem que ser visto com alguma frieza e há tempos um estudante disse-me assim em timor não havia guerra e eu disse assim desculpa então tudo o que nós vimos era o que? isso era só algumas pessoas e eu comecei e investiguei mais um bocadinho das opiniões das outras pessoas não é? e então tive a necessidade de perguntar aos meus pais porque é que nós tivemos 20 e tal anos longe da nossa família e porque é que o meu pai deixou o pai dele de morrer sem o ver se em timor não havia guerra não é? e na realidade são estes documentos não é? que nos avivam a memória e que nos fazem olhar para estas situações e dizer assim não, em timor houve guerra e atenção também é importante dizer aqui que parte destas milícias instigadas pelos entonésios eram timoreses e assumida porque só assim conseguimos entender a história e estar em paz com nós próprios com nós mesmo não é? todos nós tínhamos familiares nas milícias não é vergonha nenhuma como também tínhamos familiares dos outros lados isto foi chocante eu lembro que nós até havia um que era da minha família que participava ativamente eu penso que a mãe dele até é madre e é uma madre também bastante conhecida que era um dos chefes das milícias e nós viemos chocados mas tínhamos que compreender também o ponto de vista dele não é? isto é a vida é assim cada um tem a capacidade de escolher aquilo que vai fazer ou aquilo que quer ser e na realidade aquilo que eu vos digo é assim foi com muita emoção que nós acompanhamos o referendo em Timor as decisões com muito medo das nossas famílias acho que todos os timorenses estavam cá na altura até nem havia internet assim com esta facilidade e acho que estamos todos em um pulso e todos os saltos que tínhamos para gastar não é? para saber das nossas famílias e pronto e hoje estamos num Timor independente em que uns dizem mal outros dizem bem eu acho que estamos num processo de crescimento e cabe-vos a vocês que são todos mais novos que eu lembrarem-se que em Timor houve guerra e que é importante avivar e passar estes documentários e fazermos este tipo de trabalhos porque a memória na realidade é curta e são estes trabalhos e são estes momentos que nos fazem pensar que Timor teve a sua cruz eu vou até um bocadinho mais longe eu chego e digo assim epá como é que aquele desgraçado que foi prémio Nobel veio de tão longe num país tão pequeno e todos os outros que se seguiram que vieram cá para fora e que lutaram como é que se fizeram ouvir porque na realidade nós a comparar com os outros países somos uma uma formiguinha não é e na realidade fizeram-nos ouvir Timor fez parte das minhas orações durante muito tempo e ainda hoje faz mas eu podia sempre não sou aquele católico praticante timorense eu até costumo dizer tenho três religiões evangélica católica e animista toda a gente fica chocada mas é daí que eu vi tudo e nas minhas orações eu dizia pedia sempre que Timor fique independente quando me dei conta três anos depois eu ainda rezava a mesma coisa porque tinha sido tantos anos a rezar por uma coisa que não acontecia e que eu não queria que deixasse de acontecer não é? que só três anos depois é que eu disse eu tenho que mudar a minha oração ao caminho do meu trabalho pronto e é este o meu contributo e mais uma vez obrigado